Ele é conhecido como a encarnação do mal. Ele consegue prender o homem com uma faca em uma parede. Ele consegue levar uma bala e não dizer um ai. Mas quando alguém derruba um pedaço de madeira nele, ele solta o maior gemidão. Pois é, hoje nós vamos falar sobre as maiores ironias por trás do Michael Myers no DVD. Você sabia que nos créditos dos filmes e no roteiro, ele se refere ao Myers como The Shape? A ironia é que isso não só combina pelo motivo original, que dá a entender que ele é literalmente uma silhueta na noite sem rosto. Como também, literalmente, ele tá sempre no shape, então também faz sentido em português. Na real, esse deve ser o verdadeiro significado por trás. Confia, Xablauzinho. Outra grande ironia, que provavelmente é mais às custas do machucotê do que qualquer outra coisa, é a ideia por trás do killer da draga. Ela era pra ser uma versão da behavior do Bicho Papão, uma releitura de uma lenda famosa. Porém, o que é exatamente o Myers, se não o Bicho Papão? Ele literalmente sai de dentro do armário pra matar um brother, que a gente falou no começo do vídeo. Grande parte da discussão sobre o Myers, que é feita pelo próprio psiquiata dele, nunca o descreve como uma pessoa, mas sim como a encarnação do mal. Ele não morre, sim, eu tô ignorando no último filme. Ele aparece e ele desaparece como se fosse uma entidade barra espírito, então ele cabe direitinho na descrição frouxamente ampla do Bicho Papão. Aí você pode dizer... Mas não, profites, qualquer killer pode se encaixar nas vagas descrições do Bicho Papão, até o John Wick pode ser ele. Isso não faz sentido. E aí está a ironia por trás da ironia. Muito obrigado, Xablauz, pela sua iniciativa. E falando em iniciativa, o Michael Myers, ele é pioneiro do gênero slasher, pois ele é o primeiro, se não é um dos primeiros assassinos famosos do gênero. O que abriu portas para outras lendas como o Jason, que é altamente inspirado nele. E se ele é pioneiro do cinema, dentro do DBD, ele também é, pois foi a primeira licença que nós tivemos dentro do jogo. Onde está a ironia, você se pergunta. Bem, é o fato de que, como na vida real, o Bubba é mais pioneiro que o Maes e no DBD ele já estava lá antes dele. Ou ao menos uma versão cópia dele, que é o Billy. É, eu sei como alguém poderia imaginar que essa não faz o menor sentido, fazia sentido na minha cabeça antes de eu falar. Agora, uma coisa que eu acho interessante é que existe uma teoria do Maes que fala que ele não mata aleatoriamente. Na realidade, ele está querendo recriar o prazer que ele teve matando a sua própria irmã após ver ela transando com seu namorado. Anos depois de escapar da prisão, ele ainda está buscando aquele sentimento específico de inveja barra ódio e talvez vingança, ou seja lá o que diabos que ele sentiu. Ele tenta buscar novamente o mesmo sentimento que ele teve matando outras pessoas. E essa teoria diz que ele vê na Laurie Strode a forma perfeita de fazer isso, já que no segundo filme, que eu sei que muitos puristas negam ser canônico, é revelado que ela seria a sua irmã. Se a gente ignorar o que achamos que é canônico ou não e levar essa teoria como verdade, a gente encontra a ironia do Maes estar preso no lugar perfeito para ele recriar esse sentimento. Ele estaria eternamente matando a sua irmã ou suposta irmã. E eu não acho que muitas pessoas se ligaram nisso, mas o Michael Maes é responsável por trazer uma das mecânicas mais integrais do jogo. O que parece insano pensar que num tempo antes dele, ela não existia. Eu tô falando da obsessão, bicho, que afeta primariamente o funcionamento de diversas perks. Olha, a ironia é o fato de que eu, burro com uma porta, só fui perceber isso aí anos depois. Eu pensava que era algo como os ganchos do jogo serem inspirados no filme do Bulba, só que eles estavam aqui antes mesmo do próprio Bulba. Então, na minha cabeça, a obsessão deveria ser a mesma coisa. Mas não, não é mesmo. Pois é, o Maes também tem três perks. Deixa o melhor pro final que todo killer de M1 usa. Ele tem também Play of Food, que é a melhor perk de velocidade, então toda build de velocidade usa ela. E ele também tem Dying Light, que ninguém usa. E voltando pra deixa o melhor pro final, os devs acham ela problemática, então eles vão nerfá-la. Mas, ironicamente, todo mundo que joga com um killer de ataque básico vai continuar utilizando ela, pode apostar. Aliás, se a Behavior mudar os planos deles e nerfarem ainda mais essa perk do que nerfaram na PTB, esquece essa ironia aí, bicho. Vamos ver se ela envelhece bem. Outra coisa que eu sempre achei interessante é que existe uma forma de descobrir se o Maes é de lápide ou não. No Tier 3, o Maes, ele naturalmente fecha a sua mão. Então, se ele estiver vindo na sua direção com a mão aberta, ele tem Tombstone de certeza. Ou, provavelmente, 99% de certeza. E devido a esse pequeno detalhe digno de um jogo da Rockstar, o pessoal acreditou que o que causava esse efeito era o addon que permite o Memental Sobrevinte. Porém, isso não é verdade. O que faz o Maes mudar a sua postura é a sua velocidade. E ao utilizar o addon de lápide, ele fica 9% mais lento. Não conseguindo, então, chegar na sua velocidade normal do Tier 3 pra fechar a mão. O que significa que jogadores de controle conseguem fingir ter lápide ao não segurarem o analógico totalmente pra frente. E a ironia por trás disso é pensar que isso seria útil de alguma forma. Você só estaria se punindo sem ter a recompensa de Memento. Seria tipo, sei lá, comer batata frita e ela não ser saborosa. Mas ainda assim vai entupir suas artérias. E uma ironia agridoce é o fato de que nós poderíamos ter tido o Dottolumes como skin lendária pra Lori ou até como um personagem separado. Mas o Machiocotei, ele disse que nem chegou a pensar nisso. Agora o lado bom disso é que ele dá a entender que talvez no futuro algo assim seja possível. Quem sabe, né bicho? E outra coisa interessante é o fato de que nós temos dois sons do Maes nos arquivos do jogo que não são utilizados em game. Um deles, ele foi removido muito tempo atrás perto do lançamento do Maes e ele avisava quando ele estava prestes a pegar o Tier 3. Ele era útil e estiloso demais. Então a Behavior removeu ele. E o outro, ele era um som que até hoje a gente não sabe pra que ele seria. Apenas sabemos que ele soa bom demais pra não ser usado. E ainda tem outro som do Maes, que é basicamente um easter egg. Só o sobrevivente consegue ouvir e o Maes precisa estar parado e em Chase. Eu pessoalmente nunca ouvi dentro do jogo esse. Aliás, eu nunca escutei nenhum dos dois que estão dentro do jogo. Agora, pra quem diz que os devs do DBD não tem amor pelo jogo, saca só esse detalhe foda. Se você tiver algum programa como o Blender e você der um zoom na faca do Maes, você consegue ver o que parecem ser digitais nela todinha. Eles se deram ao trabalho de adicionar um mínimo detalhe que talvez ninguém nunca notasse e isso aí é uma coisa muito foda. E a ironia é que talvez você esteja certo sobre os devs, pois quem faz esses detalhes são os designers, pois é. E finalmente, nós voltamos à ironia do início. O Maes, ele é a encarnação do mal. Imparável por balas, fogo, facadas. Mas uma jogadora de LOL consegue não só fazer ele de tonto, como consegue descer a madeirada nele e transformar ele em um inútil que só pode ver geradores voando e teabags no portão. A ironia por trás do Maes é ter tido uma adaptação tão perfeita que isso significa que ele não seria tão forte assim nem a pau. Se no seu filme original ele apanha por uma babá. E nos filmes subsequentes essa mesma babá, já recebendo do INSS, desce a porrada nele de novo. Dentro do jogo não poderia ser muito diferente. Agora falando sério, o Maes ele é um killer acessível. Ele não é muito roubado. Dá pra ver nos filmes que em certos momentos ele acaba não levando a melhor. Mas aí você tira o olho dele por um segundo e ele desaparece, bicho. Pronto pra te dar outro jumpscare. São ironias demais e talvez eu possa ter esquecido de alguma. Então deixa aqui nos comentários se você tem uma pra mim. Se curtiu dá um like e dá uma olhada no vídeo que começou esse formato. O do Chuck que tá na sua tela agora. Beba sua água com seus vegetais e nunca deixe ser essa pessoa maravilhosa.